Oi pessoal, tudo bem? Sabe agora como fazer backup de suas conversas do WhatsApp. Faça isso com segurança e sem nenhum tipo de erro, já que no app do WhatsApp vá nesses três pontinhos. E agora aperte em configurações. Nessa parte aperte em conversas. E aqui você vai descer a tela e vai em backup de conversas. E é por aqui que a gente consegue fazer o backup. Primeiro a gente vai configurar o backup para depois poder baixar. Dito isso, verifique para qual e-mail você quer enviar esse arquivo de backup. Você pode apertar em cima para alterar o e-mail. Agora vamos definir a frequência do backup. Escolha de quanto em quanto tempo você quer fazer backup. No meu caso, eu vou escolher a opção de apenas quando eu tocar em fazer backup. Outra coisa que você pode fazer é incluir vídeos nesse backup. É só ativar essa opção de incluir vídeos. E você também pode ativar a opção de fazer backup usando dados móveis, caso você não esteja usando Wi-Fi nesse momento. Feito isso, você pode apertar em fazer backup. Porém, a gente vai fazer mais uma configuração para deixar o backup muito mais seguro. Deslize a tela até o final. E então aperte em backup criptografado. Vamos ativar essa opção. Basicamente a gente vai criar uma senha para deixar esse backup mais seguro. Você só vai poder abrir e usar esse backup utilizando a senha. Aperte em criar senha. Digite uma senha. Repita a senha novamente. E por fim, para terminar e poder fazer o backup, aperte em criar. Pronto pessoal, o download vai começar. É só você aguardar. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.